Uma pastinha, aí tu tem que cuidar, não é? Tu tem que cuidar, não é? Pode passar, fica alto, não. Epa, pô. É, sei lá. Ainda dá pra ir. Láudia, né? Mistério, bom. Aqui é só. Aqui é, aqui é. É só luz. Aqui é high cut, né? É. Tira o grade? Tira o agudo. É o passar alto. É passar alto. É o baixo, é o passar baixo. Corta, corta alto. Agudos? É high cut, high cut. Corta alto. Tá, então. Vou passar baixo, você dirige aqui. Mais fininho, entendeu? Monitor, pega a tip deck. Aqui, ó. É só. Vou ligar aqui, tá? Tem que dar aqui, tá? Esse é o grande Cláudio. Um dos velhinhos, velhinhos, fundadores do Caverna Vintage. Esse é o grande Cláudio. Ele é o grande Cláudio. O que é isso? Ele é. Ele é. Não dá assim, mas... Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Será que é isso? Tá? Aqui, é. Aí, tem caixa que põe na sala. Tu, ó. Em o quarto, tu, ó. É uma piscina e o outro. Entendeu? Ou seja... O que é isso? 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 O que é isso?